Comida Criança Estadual Comida Criança Comida Criança Comida Criança Comida Criança Comida Criança Comida Criança É novo, é superiça, é novo Tem tudo que ela manda suar Pra sempre o emoção te acompanhar Senhoras meninas e senhores meninos Orgulhosamente eu venho apresentar Um clube diferente, um show muito quente Onde a mágica nunca pode parar Apertem os sinos, fiquem confortáveis Dentro de instantes, vamos decolar O voo é pra Marte, é pra Lua, é pra qualquer estrela Que você quiser alcançar É novo, é superiça, é novo Tem tudo que ela manda suar Pra sempre o emoção te acompanhar Que você quiser ver essa vida Da melhor maneira Inderica de sonho Inderica de sonho Coisa de natureira O povo é o figueiro da alma Canta, torre, bate e fala A alma é livre e gesto de amor O segredo da vida É querer bem a vida Que tudo é brincadeira Que tudo é brincadeira Que tudo é brincadeira Em contar Que tudo é brincadeira Que tudo é brincadeira Que tudo é brincadeira É política Épei branque Realmente curta Conta, conta Amém. É querer bem a vida. Que tudo é brincadeira, cura, tanta valadeira, roda, roda mais. Que gostou da vida. Que tudo é brincar, toda brina. Que tudo é brincadeira, cura, tanta valadeira, roda, roda mais. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde!